Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu vou ensinar você uma magia simples, fácil, inédita. Pra você que é vítima de inveja, de pessoas falsas, de inimigos a troco de nada, a pessoa vira seu inimigo. É, o invejoso, às vezes, almoça com você, né, e tá desejando a sua destruição. Essa magia que eu vou ensinar pra você, é pra você ficar livre, definitivamente, desse tipo de pessoa. Tem também aquelas amigas, né, quando eu digo amigo, significa amiga e amigo. Então, eu vou falar um pouco mais declarado. Aquelas amigas que se diz sua boa amiga, não sai da sua casa, mas tá de olho no seu marido. Então, meu bem, faça essa magia, pra você se libertar dessa pessoa o mais rápido possível. Você vai precisar de uma tira de papel, pra você escrever no papel o nome dessas pessoas, tá bom? Que você pode ser, a quantidade de pessoas que você souber o nome, você pode escrever no papel. Você dá uma dobra só, né, dobrou no meio. Consegue entender? Dessa forma. Aí, o papel tá assim, dobradinho no meio. Então, você vai dobrar de comprido, uma dobrinha no meio, de comprido. Olha. Consegue entender? Pronto. Dobrou no meio, dobrou no meio e depois virou ela, né, e faz essa dobrinha com os nomes das pessoas. Você vai precisar de uma espada de Ogum. Essa aqui, ela tem o nome de lança de Ogum. Então, você vai fazer numa lança de Ogum, como essa, uma abertura. Consegue entender? Você vai fazer uma abertura, como eu tô te ensinando aqui. Olha. Você não separa ela, você faz uma fenda, uma abertura. Pronto. Você viu o que eu fiz. Aí, você vai colocar esse nome aqui dentro dessa abertura. Eu amo muito o ruim das vistas, mas não é nem por causa do grau, é por causa mesmo da tal da catarata. Então, tá difícil até pra mim gravar oração quando eu tenho que ler. Então, às vezes, sai um pouco as palavras meio que repetida, errada. E pra enxergar essa fenda, eu tive que pôr o outro óculos. Olha, vou mostrar pra você. Olha aqui. Eu acredito que tá dando pra você ver. Então, aqui nessa fenda, nessa abertura, você vai colocar os nomes que você escreveu no papel dos seus inimigos. Se você tem um rival ou uma rival, você pode fazer também essa mesma magia. Você vai invocando Ogum Sete Lança. Você chama a falange de Ogum Sete Lança. Faça o seu pedido e vai colocando esses nomes, se for mais de um, aqui dentro. Faça com fé. Tudo é a nossa fé, o nosso pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Então, mentalize essas pessoas, entrega na mão de Ogum Sete Lança e pronto. Você não precisa fazer mais nada que vai libertar dessa pessoa. Olha como ficou. Consegue entender? Então, você vai colocar isso dentro de uma caneta com água, um vaso com água, por sete dias seguidos. Sete dias. Deu sete dias, você vai pegar isso daqui, do jeito que está preparado e vai jogar na água corrente. Pode ser um córrego, pode ser um rio, não pode lagoa, mas aonde tem água corrente. Joga na água corrente e fala, Senhor Ogum Sete Lança, toma conta e presta conta. Tira essas pessoas do meu caminho o mais rápido possível. Faça os pedidos que o seu coração mandar. Tá bom, meu bem? Então, você vai ver que de três a sete dias, você vai ficar livre. Ou da rival, ou desses invejosos, desses inimigos ocultos. Tá bom, meu bem? Ó, beijo no seu coração. Gratidão profunda. Paz e luz pra você. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.